Como começar a empreender do zero, mesmo que eu tenha pouco dinheiro? Esse é o tema do vídeo de hoje, então fique até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que as dicas que eu vou te dar aqui podem te ajudar bastante a criar o seu primeiro negócio, mesmo que você não tenha dinheiro, tá? Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo, pra quem não me conhece, aqui no meu canal a gente fala sobre marketing, vendas, empreendedorismo e já tinha um tempo que eu não postava vídeo aqui. Por quê? Porque eu tava resolvendo um monte de coisa e agora eu tô mais tranquilo, então vou voltar a postar vídeo pra vocês aqui no YouTube. Primeira coisa que eu queria pedir pra você é, se você não está inscrito ainda, já se inscreve aí embaixo, já deixa um like. No final desse vídeo, deixa um comentário falando o que você achou do vídeo, se esse vídeo te ajudou ou também se esse vídeo não te ajudou, se alguma coisa que eu falei aqui e você discorda, pode deixar aí porque a gente sempre tá lendo os comentários pra entender o conteúdo que é melhor pra vocês aí, tá bom? No vídeo de hoje, eu separei 5 passos pra você identificar bons negócios, boas oportunidades e começar a empreender, mesmo que você não tenha tanto dinheiro. Por que você separou isso, Léo? Porque lá na minha caixinha de perguntas, lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, muitas pessoas sempre me fazem essa pergunta. Então por isso eu resolvi gravar o vídeo e deixar esse vídeo gravado aqui no YouTube. Primeira dica que eu quero dar pra vocês aqui, é pra vocês, quando vocês for abrir o primeiro negócio de vocês aí, seja na cidade de vocês, no bairro onde vocês moram, pra vocês avaliar qual que é a necessidade das pessoas aonde você mora. O que que falta aí que essas pessoas precisam? Essa é a pergunta ideal. Porque como eu sempre falo, empreender nada mais é que resolver problema. Vou te dar um exemplo. Aonde eu moro hoje, eu vejo que tem a necessidade de ter um lava-jato, uma estética automotiva, percebi também que falta uma academia, então tudo isso é necessidade pra aquele pessoal que mora ali ao meu redor. Então é isso que você tem que avaliar na hora de você abrir seu primeiro negócio aí. Pô, na minha cidade tem hambúrguer artesanal? Ah, não tem. Então, pô, talvez seja um bom negócio. Ah, na minha cidade tem academia? Ó, não tem. Talvez seja um bom negócio. Ah, aqui na minha região tem manicure que faz unha de gel? Ah, não tem. Então, pô, vale avaliar se é um bom negócio. Então a primeira coisa é você identificar a necessidade das pessoas que estão ao redor da onde você vai abrir o seu primeiro negócio, beleza? E olha que essa segunda dica, ela tem muita ligação com a primeira, então preste atenção. Na segunda dica aqui, eu pontuei pra você não criar algo tradicional que já bomba, sem que você tenha um diferencial. O que eu quero dizer? Vamos supor que aí no seu bairro, você já tem, sei lá, cinco padarias. E aí você olha pra cinco padarias e fala assim, Cara, essas cinco padarias dão certo, tem muito cliente, tem muitas pessoas que vão lá comprar, então vou abrir uma padaria. E aí você vai ser a sexta padaria do bairro. Se você não tiver nenhum diferencial que essas outras cinco não tem, não adianta você abrir esse negócio. Porque vocês vão dividir cliente e os seus concorrentes que estão mais tempo no mercado, já tem cliente, já tem uma série de coisas, oferece os mesmos produtos que você, não vai deixar com que você consiga faturar no seu negócio. Então vale a pena observar isso. Léo, eu vou abrir uma padaria, porém eu tenho um grande diferencial. Eu faço algo que essas outras cinco pessoas não fazem. Aí sim, talvez seja um bom negócio. Então vale a pena observar isso. Não foque em coisas tradicionais. Se você for focar, procure um problema que elas não resolvem e tenta resolver esse problema. E aí sim, você vai se promover em cima disso. Terceira dica que eu separei aqui, é que você comece um negócio onde você já consiga utilizar aquilo que você já tem. Ou um negócio onde vai te custar um baixo investimento. Vou te dar um exemplo. Se você for começar uma hamburgueria caseira, você consegue utilizar a sua própria cozinha. E se você tiver que investir em algo, vai ser baixo investimento. Ah, eu quero começar um mini lava jato. Você consegue utilizar e às vezes sua garagem, o passeio da sua casa. E o que você vai ter que investir vai ser uma jateadora e um aspirador. Para quem está começando relativamente, é um baixo investimento. Então quando a gente olha por essa ótica, você está fazendo algo que a gente chama de MVP. Na próxima dica eu vou falar mais sobre MVP. Então não procure negócios tão complexos. Ah, eu vou abrir uma padaria. Você não precisa de cara abrir uma padaria, abrir uma estrutura, abrir... Não, começa vendendo, por exemplo, pão francês de porta em porta. E aí você vai precisar de um forno menor. Então é uma estrutura menor. É algo que é mais acessível para você. Então na hora de começar, você sempre tem que focar nisso. Vou te dar um exemplo. Você é mulher. Olha aí na sua cidade e vê se alguém faz unha de gel. Ah, ninguém faz. Então beleza, compra lá os equipamentos que precisa e comece a fazer na sua sala. Não precisa de você já abrir um salão. Você tem que começar com aquilo que você já tem. Tem também a opção para homem aí fazer prestação de serviço. Léo, mas o que é prestação de serviço? É você oferecer aquilo que você sabe fazer. Vou te dar um exemplo. Eu mesmo tenho um apartamento que eu estava precisando de uma pessoa para trocar pia, trocar duas tampas de vaso, não sei o que. Essas pequenas reformas que a gente não consegue encontrar. Então no mercado está precisando desse tipo de profissional. Ah, você é homem e está começando? Pode ser uma opção. Lembrando que esse vídeo aqui o intuito é mostrar para você o caminho para você começar com pouco dinheiro. Não quero dizer que você vai ter que fazer isso o resto da vida, mas esse aqui vai ser o seu começo. Tem outro ramo aqui que também está muito famoso e que gera muito resultado também, que é o ramo de estética. Estética feminina. Então aqui a gente está falando de cílios, sombrancelha e etc. É um baixo investimento. Você consegue fazer aí da sua casa para começar, testar, ver se essa ideia faz sentido e depois você vai expandindo. Então o maior aprendizado que eu quero que você aprenda nessa terceira dica aqui é que você tem que tentar começar com aquilo que você já tem. Então na hora de criar uma ideia, não fica criando ideia mirabolante não. Beleza? Quarta dica, como eu tinha falado com vocês na terceira, um pouco sobre MVP, que é mínimo viável produto, eu vou explicar para vocês como isso funciona na prática, tá? Quando a gente está começando a empreender, a gente não precisa daquela estrutura, aquele negócio gigantesco. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que ela teve a ideia e ela fala assim, vou começar a empreender. E aí ela vai lá, aluga uma loja, compra um monte de equipamento, por exemplo, ela está abrindo a hamburgueria, compra lá a fitadeira, compra a chapa, compra isso, compra aquilo. E na hora que ela abre as portas, aquilo não vende. Então ela toma prejuízo, tem que fechar e quebra o negócio. Por que isso acontece? Porque ela não soube fazer um MVP, que é mínimo viável produto. Que é a fase onde você vai testar a sua ideia, você vai ver se aquela ideia faz sentido. Mesmo que você tenha um dinheiro para abrir uma estrutura, para colocar o pau para quebrar, é muito mais fácil você testar primeiro. Pega e faz um MVP, às vezes aí dentro da sua casa, faz a cozinha no terraço, começa a vender, vê se tem demanda, vê se as pessoas realmente querem aquele produto, vê se o ticket médio está legal. Depois que você ajustar tudo isso e realmente já estiver tendo receita, aí sim você parte para a parte de investir em estrutura. Tem muitos empreendedores que no começo erram nisso. Você para começar a empreender não precisa investir em estrutura. Você tem que criar um MVP e tudo tem como criar MVP. Por exemplo, a gente tem uma maçonaria. Na nossa maçonaria tem equipamento que custa 500 mil reais. Só que para começar eu não preciso dele, eu preciso do menorzinho. Então na época que a gente começou, a gente foi lá, comprou um pequenininho de 30 mil para ver se a coisa ia funcionar, se as coisas iam andar como esperado. E aconteceu. Então depois de acontecer, a gente começa a melhorar a nossa estrutura. Então isso não é porque você vai começar feio ou vai começar pequeno. É porque você está fazendo o MVP, você está testando aquela ideia, está vendo se aquela ideia faz sentido. Quinta e última dica, que é a dica mais importante desse vídeo e acho que é onde a maioria dos empreendedores mais erram. Se você fizer todas as quatro dicas que eu dei aqui para trás e não fizer essa daqui, de nada vai adiantar. Você não vai conseguir trazer resultado para o seu negócio. Primeira coisa que você tem que entender, você precisa aprender marketing e vendas. Por que, Leo, que eu preciso aprender isso? Porque marketing, você vai aprender a atrair as pessoas para o seu negócio. Vendas, você vai aprender a converter essas pessoas em clientes. O marketing vende? Não. O marketing, ele só atrai. E como que eu vou atrair mais clientes? Primeira coisa, rodando tráfego no Google Meu Negócio. Aí tem gente que fala, mas Google Meu Negócio é muito caro. Não, você consegue rodar R$10 por dia. Então, esse é um ponto principal. Ah, você vai jogar o seu cliente para onde? Para a sua rede social? Então, você tem que estar posicionado lá dentro da rede social. Todos os dias postando fly, foto do seu produto, tudo bonitinho. Por quê? Porque o cliente, antes dele comprar algo na sua mão, ele vai pesquisar sobre a sua empresa. E se ele não tiver onde ver a qualidade do seu produto, ver aí o que você faz, quem você atende, ele não vai comprar na sua empresa. Então, assim, o marketing, ele vai atrair, porém, seu posicionamento tem que ser bom. Você tem que estar presente em todas as redes sociais, até que ele chegue no seu WhatsApp para comprar um produto. Quando ele chegar no WhatsApp, é aí que entra a parte de vendas. Você tem que ter um vendedor. Vendedor não é só aquela pessoa que fala bem, é uma pessoa técnica, uma pessoa que sabe vender. Então, tem muitos empreendedores que faz tudo muito certinho, tudo muito bonitinho, investe em estrutura, faz isso, faz aquilo, mas no final das contas, não investe naquilo que é o mais importante, que é marketing e vendas. Se você quer aprender mais sobre essas duas ferramentas, comenta aqui embaixo, que talvez é um próximo vídeo, eu posso falar só sobre isso para vocês. Mas, tá aí, fica essas 5 dicas aqui, com essas 5 dicas, eu tenho certeza que você consegue começar um primeiro negócio, desde que você coloque tudo aqui em prática, com pouco investimento. E eu não podia me aprofundar tão a fundo nos temas que foram citados aqui, porque senão o vídeo ia ficar gigantesco. Mas espero que eu possa ter colaborado com você aí, que quer começar a empreender, espero que eu tenha te dado pelo menos um norte, e espero que essas dicas possam realmente te ajudar aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. E aqui na descrição também tem todas as minhas redes sociais. Inclusive, todo dia eu respondo o caixão de perguntas lá no meu Instagram. Então, eu te espero lá do outro lado. Beleza? Tamo junto, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho